Música Hoje o claro céu esbejo tantas estrelas a brilhar Cada uma conta alguma história de amor e de sonhar Sinto a brisa no meu rosto, a energia do lugar A vida é tão bonita, só basta acreditar A vida é um sonho que não pode acabar Vamos dizer que a cada momento deixa o coração virar A vida é um sonho que eu vou aproveitar Com você ao meu lado, nada vai nos parar Cada passo, cada dança, um motivo pra seguir No compasso da esperança, vamos juntos prosseguir Sinto a música na alma, o ritmo a nos levar A vida é uma canção, vamos todos celebrar A vida é um sonho que não pode acabar Vamos dizer que a cada momento deixa o coração virar A vida é um sonho que eu vou aproveitar Com você ao meu lado, nada vai nos parar E se o mundo desabar, vamos juntos resistir No balanço desse amor, não há medo de cair A vida é um sonho que não pode acabar A vida é um sonho que não pode acabar Vamos dizer que a cada momento deixa o coração guiar A vida é um sonho que eu vou aproveitar Com você ao meu lado, nada vai nos parar A vida é um sonho que não pode acabar A vida é um sonho que eu vou aproveitar A vida é um sonho que eu vou aproveitar Com você ao meu lado, nada vai nos parar A vida é um sonho que não pode acabar A vida é um sonho que eu vou aproveitar Com você ao meu lado, vamos juntos conquistar A vida é um sonho, vamos sempre acreditar